O que é o mexilhão dourado? Aqui na usina Limoeiro, vimos tendo vários problemas de perda de carga nas grades de adução das máquinas geradoras, em função da proliferação do mexilhão dourado. Para quem não conhece o mexilhão dourado, ele é um molusco que veio da Ásia, de forma acidental em tanques de lastro de navios cargueiros, já está no Brasil há um bom tempo, e a região sul, sudeste e centro-oeste está totalmente tomada pelo mexilhão, conforme informações do site do Ibama. O mexilhão dourado vem afetando várias partes da concessão da STT, ou seja, ele causa entupimento de sistemas de enfriamento, tubulações, grade de adução, correndo até o risco de engolimento das grades e trazendo sérios riscos para as nossas máquinas e equipamentos. Aqui na usina de Limoeiro, ele se desenvolveu de tal forma, chegando quase que a entupir totalmente as grades de adução. A melhor solução que encontramos no mercado foi a remoção através de hidrojateamento, com os filhos de mergulhadores e equipamento de alta pressão. Porém, isso trazia grande risco para as pessoas envolvidas nas atividades e um custo elevado. Iniciamos o estudo para encontrar uma melhor forma de executar essas atividades, sem envolver mergulhadores, equipamentos de estamento, devido ao grande risco, e com o menor custo possível que a gente conseguisse fazer em relação ao mercado. Após algumas tentativas, chegamos a um dispositivo mecânico, com rolo de lâminas, tipo serra circular, movido através de um motor hidráulico, acionado por uma central hidráulica com óleo biodegradável, para não contaminar a água em casa de algum vazamento, acoplado a equipamentos já existentes na usina, o pórtico, levando até o fundo d'água, passando ele ao longo de todas as lâminas da grade, para a remoção do mexilhão acumulado. Conseguimos um bom resultado, um baixo custo, período curto de tempo para execução, conforme pode ver nas imagens, antes e depois. Para aplicarmos a solução de mercado, levaremos em torno de 10 horas diárias durante um período de 50 dias. Com a solução do dispositivo, apenas 3 dias a gente consegue fazer toda a remoção do mexilhão ao longo das grades. Isso possibilitou também uma redução de 85% dos custos, levando em conta a solução de mercado. Um outro ganho que podemos destacar, é que esse dispositivo pode ser utilizado nas outras unidades da SGT. Com apenas alguns ajustes nas rodas e nas lâminas, ele pode ser utilizado em qualquer planta da concessão da SGT. Com a solução da SGT.